Olá, você vai fazer prova para algum concurso público esse ano? Vai cair em questão de informática? Nesse vídeo eu vou mostrar 5 questões de informática que caiu no concurso público do Banco do Brasil de 2021. Mas isso pessoal, depois da vinheta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca. E eu vou mostrar, como eu disse, 5 questões de informática. Mas antes pessoal, vamos ver o seguinte. Vou falar um pouco do concurso que vai ter esse ano, quer dizer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 2023. Que é o concurso do Banco do Brasil. É para agente comercial e agente de tecnologia. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2023. Portanto, está na época do período de inscrição. E a prova prevista é para abril. Então, está tempo de você estudar ainda. Vão ser 15 questões de informática. Um ponto, valendo cada uma, 1,5 pontos. Que dá um total de 22,5 pontos. Mas isso pessoal, olha só. No meio de 100 pontos. É como se fosse 22,5% do valor da prova é informática. Então, vamos ver o seguinte. No Banco do Brasil, em 2021, a questão da prova A, número 41 a 55, quer dizer, 15 questões foram de informática. E é o que a gente vai ver. São cinco questões desta prova. A primeira é essa aqui. É a seguinte pergunta. Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque ao sistema computacional. ter bem sucedido. Dentro das seguranças, essas soluções, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída da rede. O tornando como um filtro. E permite ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras. Essa solução é... A resposta certa, pessoal, é a letra C. Pariol. É uma parede de fogo, né? É o fariol que a gente instala na nossa rede, cria certas regras, de entrada e saída de dados. Eu posso limitar o acesso a alguns sites, a outros não. Então, é meu fariol. Antimawé é um tipo de antivírus. Dispositivo USB é uma pendrive, um HD-Sterno, uma coisa que seja USB. Pishing é um tipo de um ataque. É um ataque que se faz. É uma pesca, né? Que você manda um e-mail, manda um link, a pessoa clica, instala alguma coisa na máquina. SQL Injector é um método de capturar, através do SQL, dados da máquina. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C. É a letra C, tá? Que é essa aqui. Essa é a certa. Vamos agora à questão 43. A gravação de vídeos digitais, vídeos digitais, gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado. O que é um desafio para transmissão e armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existe forma de compactação e descompactação. São os codecs. O codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo, como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem tipos, diversos tipos de codec, com características variadas. Outros tipos de codec de vídeo é o opção A, BMP. Opção B, JPEG, JPEG, CMP3, DMP3, E, Unicode. São padrões de acentuação. Vamos analisar. PMP é imagem. É um tipo de imagem. JPEG é um tipo de imagem. MP3 é um áudio. MP3 é um vídeo, padrão MPG, MPEG, Unicode, é uma codificação normalmente para a legenda. A legenda Unicode, UTF-8, são padrões de acentuação. Então, a resposta certa é a letra B, MPEG. Porque o MPEG é um tipo de vídeo. Mais uma questão. Questão 44 da prova. Devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisavam trabalhar em casa. Precisavam. Até eu mesmo, eu precisei trabalhar em casa, onde eu atuava. Percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto, que atendesse às necessidades de segurança, o setor de TI e deste banco determinou o uso de um mecanismo seguro que conectasse a internet pública, via internet, né? A internet pública. O computador do funcionário na sua casa com a rede interna da instituição financeira. Bloqueando o acesso a terceiro no trânsito das informações. Era uma conexão direta do computador de casa com os computadores dessa empresa. Para garantir a segurança ter essa conexão, esse tipo de instituição deve adotar tecnologia de rede conhecida como... Então, vamos analisar. HTTP. HTTP é uma página. HTTP, barra, 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 inclusive, você pode ver. Se você olhar o seu navegador, às vezes aparece HTTPS. É um site seguro. Tem o S, não é um site. Então, isso é um site. Não tem muita segurança. PGP também é um padrão de segurança, mas que não é uma conexão direta. É de páginas, de arquivos. VPN é Virtual Privated Network. Quer dizer, uma rede virtual privada. Essa é a certa. Eu crio uma VPN, que hoje em dia se fala muito em VPN, que é uma ligação do meu computador de casa direto à minha rede. Via internet, mas crio um túnel. A gente fala que é um túnel. Crio um túnel entre os dois computadores. Um túnel brindado. O WEC é um padrão de segurança também. WPA2 também é um padrão de segurança de dados, mas não chega a ser de rede. Então, a resposta certa aqui é a letra C. VPN, Virtual Privated Network. Mais uma questão para vocês. O serviço de busca do Google é um dos mais usados em todo o mundo. Para as pesquisas, o mais comum é que a pessoa informar livremente algumas palavras. E verificar se o resultado se entende às suas expectativas. Como solicitar corretamente ao Google que seja pesquisada uma correspondência exata da frase. Prédio mais alto do Brasil. Se eu colocar simplesmente prédio mais alto do Brasil, lá na minha barra de pesquisa do Google, ele vai achar tudo que tiver a palavra prédio, o mais, o alto, o do e o Brasil. Separado. Vai embolar tudo. Eu quero que a pesquisa seja exata. Que só traga o que faz referência ao prédio mais alto do Brasil. Então, tem as opções. Essa frase, entre barras, não é isso aí, tá? Na frente de cada palavra, o sinal de menos, também não é. Na frente de cada palavra, outra frase, o jogo da velha, o sustenido, a hashtag, também não é. Pede mais alto do Brasil, entre aspas. Esta é a resposta certa. Quando eu escrevo alguma coisa no Google, para pesquisar, que eu ponho entre aspas uma frase, ele vai me trazer exatamente aquela frase. Ele não pega a palavra prédio, nem o Brasil, nem o alto, ele pega exatamente aonde tiver essa frase. Prédio mais alto do Brasil. Escrever exato, entre parentes, prédio mais alto do Brasil, isso aí nem existe no Google. Então, a resposta certa nesse caso, é a letra D. Prédio mais alto do Brasil, entre aspas. Mas, agora, vamos a mais uma pergunta. O Mozilla Firefox apresentou uma página de resultado de uma pesquisa na web, na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica. Para fazer isso, o usuário pode acessar a caixa de texto de procura, que fica embaixo, uma caixinha de texto, pressionando um conjunto de teclas. São as opções. A, CTRL, D. Pressiono CTRL, aperto a letra T. Tá? Letra B, CTRL, N. Letra C, CTRL, P. Opção D, CTRL, S. Opção E, CTRL, F. Vamos ver o que cada um desses atalhos faz dentro do Firefox. CTRL, T. Abre uma nova aba. Eu estou navegando, CTRL, T, ele abre mais uma aba, que eu posso pesquisar outra coisa, sem fechar aquela. CTRL, N. Abre a página inicial. É como se eu estivesse abrindo outra vez o meu Firefox. CTRL, P. Ativa a impressão daquela página. CTRL, S. Salva a página. E vai salvar, né? No computador, aonde você dizer. CTRL, F. Abre uma linha de pesquisa. Então, a opção certa nessa história, nessa questão, é CTRL, E. Tá? E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo, nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.